Oi pessoal, a Liga continua com o jogo de hoje, você vai acompanhar tudo com o Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro, esta dupla fantástica. Hoje temos dois gigantes, Liverpool contra o West Ham United. Caio Ribeiro, eu quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. Primeira metade da temporada quase completa e o time segue jogando bem. Mais uma vitória hoje vai consolidar ainda mais a posição na zona de classificação para a Champions Cup. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje e o que a gente pode esperar. É difícil, Thiago, é um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Confira na sua tela o time do Liverpool. O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas. Três atacantes, né Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo e claro, de que vai pressionar bastante a saída de bola do adversário. Esse aí é o time do West Ham United para hoje. Esquema definido no 4-5 ofensivo que na prática, Caio Ribeiro, 4-2-3-1. O time vai jogar para a frente e pressionando a saída de bola. São quatro jogadores com características bastante ofensivas. Caio Ribeiro, estádio de Anfield. Não impressiona tanto por fora, né? Ficando uma área residencial meio chucha, meio sem graça de Liverpool, mas por dentro é legal. É lindo, Thiagão. Eu tenho muitos amigos que já jogaram em Anfield. E eles me contaram que a torcida do Liverpool aplaude até as jogadas dos adversários quando vale a pena, claro. Graham Scott será o juiz de hoje. O Liverpool dá a saída e a partida começa por aqui. Lallana vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. E aí ele se assustou com a pressão adversária, né? A bola saiu. No ball. Cruzou. A defesa estava ligada, levou a melhor. Arriscou. Carimbou o poste. Lallana. Roberto Firmino. Anderson. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Mané. Subiu de cabeça e é gol. 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 Um gol. Resultado de um ataque incrível. O cruzamento veio perfeito lá do lado direito. Valeu por metade do gol. Claro que a finalização também foi boa. Mas realmente, o cruzamento é que desmontou a marcação. Cabeçada matadora para fazer o gol. Deu uma panela na defesa que permitiu a cabeçada. Placar favorável ao Liverpool agora. Vamos ficar de olho nesse ataque. Ganha dividida. Ganha dividida. E o outro time já está com a posse de bola. Foi fal... O que a arbitragem vai fazer, hein? Já marcou a falta. Vamos ver se vem cartão por aí. E o juiz quis mostrar serviço. Manteu o controle do jogo logo cedo. Já deu um amarelo. Olha o Liverpool indo para cima. Saiu a bola. Tiro de meta vem aí. Noble. E ele se manda para o ataque com a bola. É pênalti. E agora, pessoal? Vem o amarelinho por aí. Amarelinho. Olha, Thiago, eu achei pouco. Um cartão vermelho não seria nenhum absurdo. Pegou o goleiro. Pênalti perdido. Ele avisou onde ia bater. Péssima cobrança. Roberto Firmino. E a bola muda de dono. Entregou a bola para a defesa. Foi para o gol. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Klein. Roberto Firmino. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Coutinho. Bola com a defesa agora. Perderam a bola. Vinaldo. Anderson. Vai pintar ataque perigoso. Não dá para perder essa chance. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria. Bola para fora. Ele fez bem a inter... Falta dura. Para cartão, hein, juiz? Vinaldo. Olha a arbitragem querendo participar. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Ganha a dividida. Faltou o capricho. Perderam a bola. Recuou lá para o goleiro. E a torcida não gostou, não. Vinaldo. Milner. O time toca a bola com paciência. Goiate. Nobo. Perdeu a bola nessa dividida. Aí. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai para o gol. Defesa sensacional do goleiro. Sem dúvida nenhuma, escanteio. É apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. Henderson. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Boa troca de passes. Henderson. Esse tipo de troca de passes só pode ser ordem do técnico. Klein. Vai para a galeria de melhores maneiras de estragar um ataque promissor. Que mico. Meu Deus. Mandou mal demais. E tem falta ali contra o Liverpool. Amarelou para ele. Está pendurado no jogo. A defesa apareceu bem. Está sem marcação e ele vai avançando. A arbitragem está pegando uma falta do Liverpool. Lallana. Vamos ficar de olho nesse ataque. Perdeu a posse de bola. Klein. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Final de... E agora vamos ao segundo tempo diretamente de Anfield. O estádio do Liverpool. Dividida e a bola ficou livrinha ali. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Ele passou pela marcação como se estivesse jogando sozinho. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Foi para o gol. Roberto Firmino. Olha o Liverpool indo para cima. Daí é meio gol. Roberto Firmino. A chance era ótima. A bola não entrou. E ele se manda para o ataque com a bola. Olha a chance. Minhole faz a defesa sem dar rebote. Vinaldo. Roberto Firmino. É muito passe e nenhuma objetividade. Eles tocam. Roberto Firmino. Ela bate no travessão. Corte feito. Ganha a dividida. E vem o lateral por aí, depois do desarme. E o time visitante vai mexer já já. Assim que a bola parar. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha que boa chance. Ficou na frente da bola. Que herói. 15 minutos jogados. Faltam 30. Não está funcionando o posicionamento defensivo. Bom desarme, mas resultou em escanteio. O técnico tenta corrigir o time. O placar não é bom. Boa chegada da zaga. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Vai pintar ataque perigoso. André Aiu. E agora a bola mudou de lado. Felipe Coutinho. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Está sem marcação e ele vai avançando. Arriscou para o gol. Defende o goleiro. Um salto preciso. Tabela bem feita. Vinaldo. Ninguém chegou. Ele vai embora. Anderson. Bola fora. Sem perigo. É tiro de meta. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Pedro Bianchi. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele está certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. E a zaga corta o cruzamento sem problema. O técnico já conversa ali com alguém e o time visitante vai mexer. Henderson. Lallana. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. E o outro time já está com a posse de bola. Milner. Henderson. Olha o Liverpool indo para cima. Bola enfiada com categoria. Se caprichar é gol. Alta demais. Sem problema nenhum para o goleiro. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana isso. O momento é de incentivar a equipe. Henderson. Vamos ver esse ataque do Liverpool. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Promessa de muita emoção. Opa. Falta marcada. Pode ser o último lance do jogo. É, escanteio. Só me faltava sair um gol agora no finalzinho. O que a arbitragem vai fazer, hein? Já marcou a falta. Vamos ver se vem cartão por aí. Klein. Roberto Firmino. Boa troca de passes. Salva. A chance perigosa. A jogada saiu. Mané. E está dentro da caixinha. Gol. Que show de bola. E o placar mostra exatamente o que a gente viu até aqui. Mais um gol dele. Reforça a marcação no homem. Vê, gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Bridge. Vamos ter três minutos de acréscimo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Jogou dentro da área. Fez a jogada de cabeça abaixo. Deu nisso aí. Não tinha ninguém por ali. Chega na dividida. Olha o perigo. O goleiro defendeu. O goleiro perguntou ao treinador. Posso subir, professor? Ele falou. Pode. Tem goleiro no cabeceio. Pedro Obianco. Uma defesa plástica do goleiro para evitar o gol. O jogo termina. E o placar final mostra uma bela vitória do Liverpool. O jogo acabou e o resultado veio. Cai. O treinador só pode estar satisfeito com essa vitória. O time fez o que precisava fazer. Tiagão, pode ter certeza que o clima no vestiário é de festa. E o melhor ataque do campeonato, dessa vez jogando em casa, fez outra bela partida. O ataque está arrasador. O time está parecendo uma máquina. Vai atropelando quem aparece pela frente. O fim do campeonato, dessa vez jogando em casa, fez outra bela partida. Sobrech. Gente do campeonato. Deixa o qualか o После combina com essa postura. Deixa com primeiraبد. Tchau. O tempo é o vídeo que vai cumprir. Você vai um por cento.